Fernanda, tem o que te faz rir, tem o que te faz chorar. Verdade. Tem aquele que demora, parece que não vai sair nunca. Tem aquele que quando sai de tão bonito, todo mundo aplaude. O gol é o momento mais importante do futebol. A CBF colocou no Facebook todas as pinturas do Brasileirão e o torcedor pôde votar no gol mais bonito do ano até restarem os três que a gente confere agora. Jonathan, pela direita, tenta fazer a fita pra cima do Moisés. Outra fita, achou o espaço, tá na área. Grande lance do Jonathan, de pé direito. Gol! Jonathan! Um golaço no time do Atlético. Gol, escorando com o Otero, lá pela direita. Ele bateu dali mesmo. Otero! Que golaço! Que golaço! Gol! Gol do Atlético! O Hernanes é que bateu! Gol! E que golaço na cobrança de falta! Ele bate a bola, toca no travessão e entra. Que gol bonito! O gol mais bonito do Campeonato Brasileiro saiu na vigésima terceira rodada no empate entre São Paulo e Ponte Preta. Sabe de quem? Uma salva de palmas pra ele, Hernanes, com golaço de falta. Volta aqui, Hernanes! Eu não queria uma resposta, não queria uma profecia, pra gente filosofar um pouco, refletir nessa noite de prêmio, Hernanes. É, na verdade, eu digo que uma obra de arte, né, ela tem que ser bela, tem que causar prazer em quem a gente tá vendo, mas também tem que ser útil. E o gol foi bonito, mas não foi muito útil. Garantiu só um ponto, né? Sensacional! Valeu, Hernanes, parabéns, cara!